Uma pesquisa do Instituto Australiano ASP publicado nesta quinta-feira aponta que a China tem 380 centros de detenção suspeitos em Xinjiang, no noroeste do país. Na vasta região semidesértica, muito atingida por ataques atribuídos a membros do grupo étnico Uyghur muçulmano, as autoridades chinesas estão reforçando seu controle em nome da luta contra o terrorismo. Segundo organizações de direitos humanos, mais de um milhão de pessoas, principalmente muçulmanos, foram internados em campos. A China diz que são centros de treinamento vocacional destinados a ajudar pessoas a encontrarem trabalho e, assim, mantê-las longe do extremismo religioso. Os chamados campos de detenção nunca existiram em Xinjiang. Temos respondido repetidamente a vários relatórios relacionados à China, fabricados pelo Instituto Australiano ASP. Em sua investigação, o Instituto de Política Estratégica, criado pelo governo australiano, afirma ter identificado os locais de detenção por meio de imagens de satélite, depoimentos, artigos de imprensa e licitações públicas na indústria da construção. Os pesquisadores consideram esses estabelecimentos como campos de reeducação, centros de detenção ou prisões. O número representa um aumento de cerca de 40% em relação às estimativas anteriores. Ainda de acordo com o estudo, pelo menos 61 centros de detenção foram objeto de novas construções e ampliações entre julho de 2019 e julho de 2020. Ainda de acordo com o estudo, pelo menos 61 centros de detenção foram objeto de novas construções. Ainda de acordo com o estudo, pelo menos 61 centros de detenção foram objeto de novas construções. Ainda de acordo com o estudo, pelo menos 81 centros de detenção foram objeto de novas construções.